Novilã News, resumo de novelas Totalmente Demais, capítulo 125, sexta-feira, 21 de agosto Sofia garante a Jacaré que acabará com Elisa Hugo pede a Carolina que Cassandra estampe a capa da próxima edição da revista Elisa vê Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acredita que a filha de Germano está viva Sofia diz a Jacaré que Elisa reconheceu e sugere que o parceiro tire a modelo de seu caminho Jacaré vê Jonatas e Elisa juntos